Olá, bem-vindo à sessão de sistema de gerenciamento de hotéis. Nesta sessão nós compreendemos a funcionalidade do sistema de gestão hoteleria, integrado com a versão 7 de OpenERP. Este sistema aborda todos os processos-chave de negócios da indústria de hoteleria, que incluem reservas de quarto, gerenciamento de idade e volta, gestão de lavaderia, reserva de salão, do banquete e gestão de restaurante. Este sistema é alimentar, integrado com os modelos de contabilidade, armazagem e comprar do OpenERP. Primeiro, vamos começar com as reservas de quatro. O registro de reserva terá informações importantes como o número único da reserva, nome de hospital, número de adultos e crianças, origen, como o inquirito reservado através da internet ou GDS, as datas de chegada e partida prevista. O sistema irá automaticamente calcular o número de dias com vez na política de checkout do hotel configurado. No penal do quarto, números de tipo de quarto podem ser definidos de acordo com a exigência de cliente. Sob a aba de detalhes de pick-up, facilidade de pick-up pode ser adicionada de acordo com a necessidade do cliente. A aba tem entradas com o tipo de serviços, exigável, não exigável. Um hotel pode ter a sua própria facilidade de transporte para pegar e soltar ou eles podem subcontactar o mesmo para um terceiro. Como veja nas condições, o sistema irá gerar fatura do cliente e fornecimento de acordo. Vamos passar para o fólio. Fólios são criados quando a hospidade chegar. No fólio, o usuário pode adicionar cérvicos adicionais aproveitarem pelos hospitais durante a sua estadia. Por exemplo, internet, spa, ginásio, etc. Esses cérvicos são cobrados adicionais para a fatura de bar. Em outras avas como História, podemos ver uma lista de faturas relacionadas com fólio específico, como conta de lavadeira, faturas de restaurante, contas relacionadas com os transportes, etc. Agora, chegamos à gestão de restaurante. Na gestão de restaurante, o usuário pode definir o código menu personalizado para o hospitado. Da mesma forma, arranjões de mesa podem ser definidas com suas respectivas capacidades. Os formulários de ordem de mesa são para reservas de ordens de mesa atuais. Podemos vincular faturas de restaurante para um fólio de quarto, fornecendo número de quarto na mesma. A tabela contém o número de mesa, resumo de ordem, etc. Bilhete de ordem de cozinha e gerado com vez na ordem de mesa gerada. Codens de mesa estão relacionados com os inventários e os estoques e os estoques vão ter deduzidos do inventário com vez na receita definida para cada prato. O queote pode ser imprimido ou pode ser visualizado no quiosque instalado na cozinha. Botão de criar fatura fornecido no formulário de ordem de mesa irá gerar fatura de restaurante. Agora, chegamos ao modulo de gestão de lavadeira. Em gestão de lavadeira, podemos acompanhar o faturamento, bem como o movimento de estoque associado com cada solicitação de serviço de lavadeira. Solicitação de lavadeira pode ser interno ou do convidado. O formulário de lavadeira contém detalhes sobre o número de quartos, nome do cliente, data de venciamento, prestador de servicô, bem como a lista de servicôs juntamente com produtos fornecidos para a lavadeira. Na aba de escolher o usuário pode acompanhar os movimentos de inventário. Agora, chegamos ao modelo de reserva de salão de banquete. Este processo começa com um crédito de marquete onde lead podem ser geradas pelo pedido de clientes. Cotações múltiplas podem ser dadas a um cliente. A cotações aprovadas pelo cliente podem ser processadas mais para a reserva. Sérvicos adicionais tais como decorações, comida, etc. podem ser adicionados ao montante de cotação final que pode ser comprados com o custo pedrão para conhecer a atividade. Agora, chegamos ao faturamento. O formulário de faturas do cliente irá listar toda a fatura de venda criado até agora. O formulário de faturas do fornecedor irá mostrado todas as faturas de compra. Temos um formato de faturamento personalizado para a fatura de embarque que pode ser imprimido através do menu de folio. O sistema de gerenciamento de hotel está ligado com panel de controle de disponibilidade de 4, o mecanismo de reserva online, sistema de distribuição global. Detailes sobre esse tópico são cobertos no próximo vídeo. Obrigado. Tchau. Tchau.